Meus amigos, minhas amigas, boa noite. Real Madrid volta a sondar joia da base do Flamengo e Mengão pode fazer a maior venda da história do clube. Marcos Braz dá entrevista coletiva e diz negociações com Georgian de Arrascaeta, também compra de Andréas Pereira e saída dele mesmo, Pires da Mota. Bruno Spindle disse, ainda esse mês chegará reforços. Paulo Souza diz que Flamengo será protagonista e não descarta Pedro e Gabigol jogando juntos. Mais uma demissão no Flamengo. Aconteceu agora à tarde e é verdade. Tudo isso, meu amigo, tudo isso, minha amiga, para você, a partir de agora, no canal Flamundi, que estamos chegando com cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. Antes quero pedir você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa teu like, ativa o sininho das notificações e vamos para as informações dele. Antes de eu começar nesse assunto, o Real Madrid quer levar a joia da base do Flamengo, mais um demitido. Na verdade, eu vou começar com esse mesmo, mais um demitido no Flamengo. Trata-se de Maurício Souza, ou Mauricinho. Ele que todos nós achávamos que ele queria treinar o time do Flamengo, ele queria começar o Campeonato Carioca com o time do Flamengo, uma vez que Paulo Souza ficará treinando os titulares, os principais que se apresentaram hoje, e Maurício Souza já estava fazendo esse trabalho desde a semana passada. Mas é, meus amigos, agora caiu hoje, o Mauricinho foi demitido do Mengão. Ele soltou uma nota dizendo que agradece a todos do Flamengo. Foi um sonho realizado, que conquistou vários títulos, Libertadores, Cariocas, Copa do Brasil, e também Campeonatos Brasileiros, que é muito feliz do Mengão, que lamenta a saída, mas que agora é pedir adeus outros ares e outros voos, e que acredita no sucesso para frente. Cara, pegou todo mundo de surpresa, na verdade, ninguém imaginava a saída do Mauricinho, mas o Flamengo demitiu, tem lá os seus motivos. Eu não entendi, sinceramente eu não entendi, essa notícia foi dada agora ainda, eu ainda não consegui ligar para pessoas dentro do Flamengo, quanto a isso, para eu saber a respeito disso, mas enfim, no vídeo de amanhã eu trago mais detalhes sobre a demissão, mas a verdade é que Mauricinho, Maurício Souza, não faz mais parte da comissão técnica permanente do Flamengo. Vai dar assunto agora para eu falar de Paulo Souza, né cara? Paulo Souza, que foi apresentado hoje, vou te falar com você uma coisa, a melhor apresentação de um treinador na história do Flamengo. Cara, o treinador europeu diferenciado, o cara abordou todos os detalhes, conhecimento de gestão absturda, muita diferença, cara, e logo depois da entrevista dele, ele já picou mula, meu amigo, e já foi trabalhar com o elenco que se apresentou hoje, mas antes disso ele falou de várias situações, vou destacar aqui um assunto principal que ele destacou, que foi as contusões do Flamengo, né? Ele disse que o Flamengo ano passado foram mais de 42 contusões, quanto a isso ele disse que irá trabalhar fortemente nessa situação, todos os clubes que ele dirigiu foram clubes que tiveram menos contusões, disse também que a Covid-19 atrapalha bastante a vida do atleta para se contundir e para se recuperar de uma contusão, disse também que no futebol não só o treinamento dentro do clube, mas o treinamento individual na vida do jogador ele tem que se cuidar tomando menos refrigerante, menos álcool, menos noitada, menos doce, enfim, o jogador tem que se cuidar também, ele chamou isso de jogo individual, preparação individual, que é aquela preparação quando o jogador está livre, está sozinho e não está nos olhos do próprio clube, ele abordou isso, abordou também o tema Gabigol e Pedro, ele falou que já jogou sim várias vezes com dois centravantes, porém um mais de lado e um mais fixo, um mais fixo, um mais de lado e não vê problema nenhum, nenhum mesmo em jogar com Pedro e Gabigol, claro que ele ainda não sabe nem quem será o time do Flamengo, mas ele fará de tudo para que os dois jogam juntos, porque segundo ele, os melhores tem que estar em campo, rapaz, o cara é bravo mesmo, o grande assunto agora eu vou falar de Marcos Braz, Marcos Braz que falou quando perguntado onde o Flamengo irá jogar, Marcos Braz disse, gente, o Flamengo irá jogar na ilha do governador, antiga ilha do Urubu, quando todo mundo pergunta por causa do maracanã da passão de obra, ele disse, o Flamengo irá jogar na ilha do governador, antiga ilha do Urubu, até mais ou menos meados de março, sábado dia 17, 18 de março, que é quando o Maracanã será entregue no gramado híbrido e o gramado top, ele falou também sobre Jorge André Rascaeta, diz que ele, Bruno Espindo e o próprio presidente do Flamengo, do Fulandir, estão empenhados na renovação de Rascaeta e que acredita que dará certo ainda esse mês, falou também da compra de André Ferreira e que o Flamengo quer comprar o jogador, mas tem que ser algo bom para o Flamengo, bom para o Atlético, bom para o Manchester United, ele disse que o Flamengo já deu um valor para o Manchester United, ainda o Manchester United não respondeu, mas aguarda a resposta e que o Flamengo quer sim comprar em definitivo o jogador e que também o jogador quer ficar, falou também de Pires da Bota, que o próprio jogador pediu para sair do Flamengo que não está tendo oportunidades, o Flamengo está negociando ele com o seu portão, já está 99% vendido, só falta mínimos detalhes, disse também que o Flamengo tem boa negociação com o seu portão, porque já fez alguns negócios com o seu, então nada aí que impede a saída do Pires da Bota, já até agradeceu o Pires da Bota pelo tempo que ficou do Flamengo, então o Pires da Bota consequentemente já faz parte do passado, daí terminou a entrevista de Marcos Braz, começou de Bruno Espílio, vou destacar só que a parte do Espílio disse que o Flamengo sim será protagonista, que o Flamengo sim lutará por todos os títulos e que chegará sim reforços, o Flamengo já está mapeando reforços, que ainda esse mês começará chegar reforços no Flamengo, está aí palavras de Bruno Espílio que diz que ainda esse mês começará chegar reforços no Flamengo, dá-lhe assunto agora, eu vou falar de negociação, isso porque o Futmercato, o Futmercato, um dos maiores portais esportivos do mundo que é um portal francês, disse que Real Madrid novamente entrou em contato com o Flamengo para contar futebol do meio a Matheus França, está aí, Real Madrid já tinha feito uma sondagem, já tinha feito duas sondagens, três sondagens, agora entrou mais firme na contratação do Matheus França, segundo o portal Real Madrid, temem que rivais como Manchester City, como Bayern de Munique e até com o próprio Barcelona, cumpre o jogador, então o Barcelona, o Real Madrid já quer comprar logo o jogador e fazer como fez com o Renier e também com o Vinícius Júnior, comprar o jogador e deixar o jogador no Brasil, no Flamengo, até o Atlético, fizer 18 anos e ir para o time Merengue lá na Espanha, vale lembrar que a multa recisória do Matheus França são 100 milhões de euros, o que vale aí a 642 milhões de reais, o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior, o Flamengo vendeu o Renier, o Flamengo vendeu o Lucas Paquetá para o Milan, mas o menino aí, Matheus França, tem tudo de se tornar a maior vinda da história do Flamengo, claro, dificilmente alguém paga 100% da luta, mas eu acredito que o senhor Madrid chegar aí na casa entre 60 a 70 milhões de euros, que mesmo assim é uma baita grana, o Flamengo não medirá esforço e liberará o jogador para o time espanhol, bora aguardar isso aí, porque meus amigos Matheus França está de caminhos a passos largos de vestir a camisa do Real Madrid, meus amigos, minhas amigas, na noite dessa segunda-feira é isso, o canal Flamengo te deseja a você e a sua família uma excelente noite, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a semana da sua família, não se esqueça de se inscrever no canal agora, deixa pra depois não, se inscreva no canal agora, deixa teu like, ativa o sininho das notificações, você que não deixou seu like, deixa agora, você que não se inscreveu ainda, se inscreve agora, Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe teu lar, e não se esqueça do principal, Miguel Exu, mas Deus, Deus é mais.